Fala pessoal, tudo certinho? Eu sou o Eric Scalius. No vídeo de hoje, vou passar para vocês algumas dicas que vai tornar o aprendizado do piano e do teclado mais rápido. Para você iniciar de forma mais rápida, você deve evitar perder tempo com algumas coisas. Então, vou fazer uma lista para vocês do que não fazer nesse início dos estudos. O que todo mundo busca quando está iniciando em um instrumento é aprender músicas. Então, nos primeiros três meses, você já vai começar evitando tocar escalas, que seria... Muitos professores já te passam essa escala de Dó maior logo na primeira aula. E você não vai tocar nada nesse início que exija uma técnica avançada. Então, você vai começar com músicas simples. Portanto, escala nesse primeiro momento não é aconselhável, pois você vai perder o tempo que deveria estar estudando outras coisas para ficar fazendo isso. E nesse início, não vai adiantar de nada. Pensa que o repertório iniciante consiste em tocar músicas simples. Outra coisa para você não perder tempo. Métodos de técnicas como Hanon, Zerni. Esses métodos são muito importantes para a construção de fortalecimento do dedo, velocidade, precisão. Porém, muitas pessoas acabam se desmotivando, pois são exercícios que não têm som de música. Então, você passa o tempo todo fazendo um exercício desse. E no final do estudo, você não tem nenhuma música. Outro item para você desconsiderar estudar nesse momento. Campo harmônico. No início da sua jornada musical, o que você precisa é saber uma formação de acordes para acompanhar as músicas e leitura de partitura para você exercitar as melodias. Você não precisa entender nesse momento estruturalmente como funciona o campo harmônico, por que esse acorde é o de dó e não o de sol, o que esse acorde faz dentro do campo harmônico, qual que é a solução harmônica que esse acorde tem. Isso não é necessário nesse início. Então, também você pode pular. Lembrando, isso, pessoal, é no início, nos primeiros três meses de um instrumento. Todos esses itens que eu estou falando aqui são extremamente importantes. Porém, eles devem ser colocados em segundo plano nesse momento. Outra coisa que muita gente tenta é ficar tirando música de ouvido. A não ser que você tenha nascido com ouvido absoluto, a leitura de partitura é muito mais fácil do que você entender o que está acontecendo em determinado instrumento dentro de um bolo de outros instrumentos, principalmente o sertanejo, que tem costume de gravar ao vivo. Você tem aquela gritaia. Então, escutar as notas corretamente dentro desse bolo todo é muito mais difícil do que você pegar uma partitura. Bom, agora vamos falar no que você deve focar nesse início. Uma coisa que eu sempre pergunto para os meus alunos e poucos conseguem fazer é Fala para mim o nome das sete notas musicais. Falou? Vou deixar um tempo para você pensar. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Beleza, fácil. Agora fala para mim de trás para frente. Difícil? Si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. É extremamente importante que você decore o nome das notas ao contrário também, pois isso vai ser de grande utilidade quando você for ler partitura. Pensa comigo, se a melodia está descendo, você tem que pensar nas notas de trás para frente. Se eu estou nessa nota, eu tenho que saber qual é essa. E para não ficar muito difícil, você tem que contar toda vez. Dó, ré, mi, fá, sol. Poxa, se você está no lá, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Então pensar nas notas, tanto ascendente quanto descendente, é extremamente importante. Decore isso logo na primeira semana. Na sequência, vem o nome das teclas no piano ou no teclado. Decorar o nome das teclas também vai ser muito importante. Assim como você decorou dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, você tem que pensar conjunto de duas teclas pretas, dó. Conjunto de três teclas pretas, fá. E a partir delas, você vai contar as próximas notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Um exercício interessante para vocês é Coloca o dedo em qualquer tecla do teclado. Essa daqui. E tenta falar o nome dela. Se ela estiver mais próxima do dó, conta a partir do dó. Dó, ré, mi. Se ela estiver mais próxima do si, tenta contar de trás para frente. Si, lá. Ah, eu tenho essa nota aqui. Si, lá, sol. Essa nota aqui. Dó, ré, mi, fá. Si, lá, sol, fá. Tenta fazer esse exercício para você ir ganhando essa familiaridade com o instrumento. Saber as notas musicais subindo e descendo e conhecer as teclas do piano e do teclado são a base para você tocar qualquer música. Outra coisa importante que vocês precisam aprender. Cifras. Aquelas letras A, B, C, D, E, F, G. Muita gente vê em revistinhas de violão essas cifras e não sabe o que significa. A cifra é uma linguagem universal para a música. Então, qual que é a primeira nota musical? Falou dó, né? Não é. A primeira nota musical é o lá. O lá central. Frequência de 440 hertz. Então, como que a gente define a cifra? A partir da nota lá. O lá é a letra A. Como é a primeira nota musical, você vai contar. A, B, C, D, E, F, G. Então, você tem o lá como a primeira nota musical e a partir dela você vem o alfabeto da letra A. A, B, C, D, E, F, G. Chegou no lá, começa da mesma forma. A, B, C, D, E, F, G. E assim por diante. Por que todo mundo tem problema com isso? Porque as pessoas acham que a primeira nota musical é o dó. Então, começam do dó. Só que o dó é a letra C. Então, já fica meio embolado. Você fala C, D, E, F, G, A, B. Não faz muito sentido. Então, decorar as cifras a partir da nota lá também vai ficar muito mais fácil. A, B, C, D, E, F, G. De lá a sol. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ok? Outro ponto muito importante para vocês e eu já vou ensinar vocês nessa aula. Formação de acordes. Pelo menos acordes maiores e menores. Acordes são o acompanhamento da música. Então, você tem na mão esquerda tocando três notas simultâneas você tem um acorde. Pensando aqui na formação de acordes nós vamos aprender dois agora. Acorde maior e acorde menor. Falando grosseiramente acorde maior, alegre. Acorde menor. Triste. Olha como fica evidente com outro som. Alegre. Triste. Então, basicamente, acorde maior, alegre. Acorde menor, triste. Tá bom, Eric, mas como que eu faço um acorde? Nós vamos pensar em uma regrinha. Quatro teclas mais três teclas para acorde maior. Então, eu vou escolher uma nota. Vamos pensar aqui na nota Dó. E eu vou tocar. Uma, duas, três, quatro. Quatro teclas. E eu conto a partir da próxima, tá? E as notas pretas também vão ser contadas. Então, se eu estou aqui no Dó, eu vou contar a próxima. Uma, duas, três, quatro. Quatro teclas. Agora, a regrinha é quatro teclas mais três teclas. A partir da próxima, uma, duas, três. Aqui, eu tenho um acorde de Dó maior. A regrinha. Quatro teclas mais três teclas. Vamos fazer um outro acorde. De Ré maior. Comecei na nota Ré. Regrinha. Quatro mais três. Um, dois, três, quatro. Fá sustenido. Próxima. Um, dois, três. Três teclas. Ré maior. Para acorde menor, é o contrário. Três teclas mais quatro teclas. Então, ficaria. Achei o Dó. Um, dois, três. Agora, mais quatro. Um, dois, três, quatro. Então, aqui eu tenho três teclas mais quatro. Você pode aplicar isso em qualquer nota do piano, que a regra é a mesma. Acorde maior. Quatro teclas mais três teclas. Acorde menor. Três teclas mais quatro teclas. Ah, Eric, mas e se começar com tecla preta? Da mesma forma. Vamos pegar aqui o Fá sustenido. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Então, aqui eu tenho um acorde de Fá sustenido maior. Quatro teclas mais três teclas. Ah, eu quero um acorde, então, de Fá sustenido menor. Três mais quatro. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Acorde de Fá sustenido menor. Então, isso é muito importante vocês estudarem, pois vai ser a base de todas as músicas. Então, qualquer música vai exigir que você faça um acorde, seja ele parado ou dedilhado. Então, é uma coisa para vocês estudarem desde o começo. Não decorem todos os acordes. Você não precisa. Se você decora essas duas regras, mesmo que você não saiba o acorde, contando você consegue chegar nele. E é o que vai precisar nesse momento. Outra coisa que você vai precisar é aprender a clave de sol. A clave de sol é uma notação musical onde você vai aprender as músicas através dela, porque vão estar lá escritas as notas que você precisa tocar. E depois que você aprendeu, você vai usar a notação que está escrita nessa partitura para você lembrar das notas que você tocou. Se você quer aprender partitura, eu tenho uma aula completa sobre isso aqui no canal, que é a minha primeira aula de piano. Eu vou deixá-la aqui nos cards. E se você quiser aprender desde o comecinho tudo o que você precisa para tocar a sua primeira música, essa aula vai ser bem importante. Tá bom? Então, assim que acabar essa aula, corre lá e já assiste a próxima que está aqui nos cards, que você já vai sair dessa aula tocando a sua primeira música. Então, reforçando que tudo isso que eu falei aqui, mesmo que não seja importante para você estudar nesse momento, é indispensável no estudo do piano e do teclado. Porém, a gente tem que usar uma estratégia para você conseguir desenvolver isso de forma mais rápida. Então, não perca tempo com esses itens mencionados logo no começo agora, porque eles não vão ser tão importantes e tão essenciais. Vai fazer falta no futuro você estudar escala? Óbvio que vai. Você vai precisar de velocidade para tocar músicas mais rápidas. Porém, nesse início, a gente tem que focar no que a gente precisa para você tocar a sua primeira música. E a sua primeira música, ela tem que ser fácil. Então, não adianta você conseguir fazer uma escala em 120 BPMs, porque você não vai aplicar isso nas suas primeiras músicas. Então, eu espero que eu tenha te ajudado e até a próxima aula. E se você está em busca de um professor particular, você tem a oportunidade de fazer aula comigo. É só entrar em contato com o número que está aqui abaixo e a gente pode fazer aulas via Skype ou Google Meet. E se você está sem tempo para fazer uma aula regular, mas sempre quis aprender teclado ou piano, eu preparei um curso online que vai do zero ao avançado. Nesse curso, a gente passa por leitura de partituras, formação de acorde, cifras, escalas e, o mais importante, você vai ter toda a base para tocar qualquer música que você quiser. Então, dá uma olhadinha no primeiro link da descrição e até o próximo vídeo. Um abraço!